Olá, eu estou de frente hoje com um homem de muita fé. Pedro Siqueira arrasta multidões para rezar o terço com ele numa igreja do Rio de Janeiro. Faz isso há 15 anos e sempre surpreende os fiéis com mensagens que diz receber dos santos, dos anjos e dos mortos. Pedro Eduardo Siqueira é carioca, tem 40 anos, aparenta menos. Fez direito e trabalha na Advocacia Geral da União. Desde menino ele tem essas visões, o que assustou muito a família e quase atrapalha a vida de estudante. No começo deste ano, Pedro lançou este seu primeiro livro, Senhora das Águas, que escreveu, segundo suas palavras, a pedido de Nossa Senhora. O incrível é que Pedro conta essas coisas com enorme simplicidade. Ele leva uma vida super normal, é casado, acaba de ganhar seu primeiro filho. E paixão mesmo ele tem pelo futebol, ou melhor, pelo Fluminense. É isso mesmo, não é? É, é importante isso. A paixão é pelo Fluminense Futebol Clube. Você aparenta mesmo ser muito mais moço. E eu gostaria de saber sua história, Pedro. Tomei conhecimento da sua história outro dia por uma grande matéria que lia, uma reportagem que lia a seu respeito. Sim. E fiquei muito curiosa. E gostaria de saber da origem de tudo. Você é nascido no Rio de Janeiro? Sou nascido no Rio de Janeiro, sim, na zona sul do Rio de Janeiro. Ah. É. Você teve uma infância absolutamente normal. Quando é que você começou a... O que é? Você ouve vozes? Você... Como é que se dá o seu processo? Bom, eu não saberia dizer a origem, porque desde criança eu já via e ouvia. Então, pra mim, é normal... Essa lembrança mais remota é de que idade, mais ou menos? Ah, eu conto sempre que a minha... A mais remota, com uns três anos de idade, na pracinha lá em Copacabana. Eu costumava ir brincar sempre na pracinha. Hoje em dia tem o metrô na pracinha lá onde eu brincava, né? Eu morava ali em frente. E me lembro de ver sempre aquele homem muito alto me acompanhando, né? Quando eu dava voltas de velotrol. Você via um homem? Sim, eu via. Vestido como? Você consegue lembrar? Com uma tônica verde. Ah. É, uma tônica verde, uma pele que brilhava. E ele, muito tranquilo, ficava me olhando, né? Me observava sempre, estava sempre junto de mim. Um homem de cara limpa, sem barba, sem nada? Sem barba, sem barba, de traços finos e um rosto muito angulado, né? Uns olhos que eram verdes, como o cabelo dele era um pouco esverdeado, luminoso. E lembro dele tomar conta de mim, assim, dele estar sempre comigo, eventualmente me dizer alguma coisa. Tipo? Ah, não vai por aí, você vai se machucar, fica tranquilo, vem pra cá, algumas coisas assim. Você sozinho, brincando lá? Não, não, eu brincava com os meus irmãos, amiguinhos lá do prédio, tinha minha babá. Então, assim, pra mim era normal, era uma coisa que acontecia todo dia. E eu não me recordo quando começou, me lembro que algumas vezes minha mãe ficava um pouco impressionada com aquilo que acontecia. E com o que eu dizia pra ela. O que é que você dizia? É, ela dizia que quando eu era criança, por exemplo, no berço, algumas vezes eu a chamava, né, de noite. E ela via as portas batendo, as janelas abrindo e fechando, né, uns efeitos assim, uns fenômenos telecinéticos, digamos assim. E ela ficava com um pouco de medo, né. Meu pai também me lembra dele ficar um pouco assustado com essas coisas, né, toda vez que eu falava sobre isso. Mas eu era criança, pra mim aquilo era normal, né. É claro que se eu visse alguma coisa muito feia, algum ser demoníaco, alguma coisa assim, eu chorava, eu era criança, eu chamava por eles. Via outras, outras criaturas, digamos, além deste homem. Via, via, via. E aí era essa hora que eu chorava, né. Minha mãe dizia que eu tinha um terror noturno enorme às vezes, né, que ela já não... Chegou em certa época que ela não sabia mais o que fazer, porque eu chorava muito e dizia pra ela o que acontecia lá. O que fizeram? Levaram você ao médico? Ela me levou à psiquiatra, à psicóloga. Em quantos anos? Ah, eu tenho a recordação da psicóloga, do psiquiatra, eu tenho com seis, cinco, seis anos de idade. Neurologista também. Pra ver se você tinha algum problema. Se você tinha algum problema, foi. E aí não se constatou nada. E ela conta que ela desistiu dessas pesquisas todas, quando um neurologista, não me recordo mais o nome dele, ele chamou a atenção dela e falou, olha, chega, já foi a tudo que era possível pra investigar o garoto, o garoto tem nada, deixa o garoto viver a vida dele. É assim que é, ele falou. E ela desistiu, aí ela parou. Ela parou. Eu não parei de ir aos médicos, porque logo depois eu tive um tumor ósseo. Ah. É, e aí foi uma outra sequência de médicos, de operações e tudo, eu tive esses problemas de saúde, sim. Você assume, publicamente, digamos, essa sua... você chama de quê? Eu acho que são dons do Espírito Santo. Não, você não diria paranormalidade? Pode ser, paranormalidade seria um termo, digamos assim, neutro, né? Você assume aos 22 anos? Publicamente. É, sim, porque aí foi... O quê? Pois é, eu, assim, com essas coisas da família, de querendo... Não, não fala esse tipo de coisa, não fala da vida das pessoas. Porque você falava o quê da vida das pessoas? Eventualmente tinha umas pessoas que ficavam curiosas, assim, que minha mãe dizia, não, ele vê essas coisas, algumas amigas delas, e eu ia lá e dizia alguma coisa da vida delas, por exemplo, alguma coisa do futuro da vida delas. E acontecia. Aconteciam comprovadas? Sim, sim, sim. Coisas que você dizia que se comprovavam depois? Sim, e aí isso causava uma comoção enorme. Eu não entendia muito bem, mas era uma coisa assim. Então, chegou uma época que praticamente todas as amigas da minha mãe queriam ir lá conversar com aquele garoto, né? Falava, vou perguntar umas coisas pra esse menino aqui, né? E aquilo ali, minha mãe ficava muito zangada. Zangada? E queria me defender. Ela falou, bom, isso não vai dar certo. Então, ela começou a ficar em cima de mim, ó, não diga nada sobre isso, não fale da vida das pessoas, não fale disso que você tá vendo, guarda isso pra você, fica quieto, fica quieto, fica quieto. Isso fez de você um menino muito solitário? Não, eu tinha muitos amigos, né? Mas eu nunca abri a boca pra falar... Você se reprimiu? Sim. Nada. Não abri a boca pra dizer nada. Fosse o que fosse, que eu ouvisse, ouvisse, eu ficava calado e guardava pra mim. Conversava, às vezes, com o meu avô, o pai dela, que era um homem muito compreensivo. E com a irmã do meu avô, minha tinha avó, que entendia muito bem, adorava conversar comigo sobre essas coisas. Então, com eles eu conversava quando era criança, né? Quando você diz assim, eu era criança e dizia, vai acontecer isso, isso, isso com você. Era uma coisa que vinha ou alguém dizia, uma voz, o que dizia pra você dizer? É, eu não me lembro exatamente como acontecia, mas me parece que das duas maneiras. Às vezes, esse ser que me acompanhava me dizia, às vezes outros seres apareciam e me diziam, e às vezes, deu o olhar, eu via como se fosse um cinema, uma tela mental, né? Que aparecia como um filme, e eu via o que aconteceu com a pessoa. Você tinha visões, então? É. Você ainda tem? Tenho, tenho, sempre foi. Quer dizer, não é que seja igual o que era. Eu acho que a coisa, ela, quando eu, por volta dos meus 16 anos, ela mudou. Para? É difícil narrar, ela ficou um pouco mais colorida, um pouco mais imprevisível, quando vinha a mim, sensações mais físicas até. Do tipo? Às vezes, eu sentia a dor que a pessoa sentia em mim. Que loucura. É, coisas assim, mais difíceis. Depois, eu me lembro que por volta dos 21, 22, também mudou de novo. E aí mudou para? Mudou também para poder ver mais pessoas, os santos começaram a aparecer. Você chama de santos? É, porque eles se apresentam para mim. Aí, quem é você? Ele me diz quem é. Eu, 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 é um santo tal. Que santos? Por exemplo, dos mais populares, né? Eu me recordo que em 1999, eu estive em Assis, né, visitando a cidade. E, é, fomos lá na Basílica de São Francisco de Assis, e fomos rezar uma missa lá, né? Havia um padre com o grupo que nós estávamos, fomos fazer uma missa e tal. Era de manhã. Fomos num lugar onde o Papa, em 1986, tinha recebido líderes religiosos do mundo inteiro. Achei interessante, era um lugar de pedra, né? Muito simples até. Fiquei espantado do Papa ter recebido os líderes ali. E o padre começou a rezar a missa. Quando ele elevou o cálice e a hóstia, nós nos ajoelhamos, eu me ajoelhei no chão, né? E deitei, assim, a cabeça, abaixei a cabeça para me concentrar melhor, para fazer os meus pedidos ali. Nisso, uma mão bateu, assim, no meu ombro. Fez assim. E eu falei, mas que maluco que na hora da elevação vem me cutucar aqui, que isso, né? E eu senti fisicamente a mão assim, e três tapinhas assim. Aí eu falei, eu não vou nem responder, né? Vou continuar aqui fazendo a minha oração. Tinha pedidos importantes a fazer naquela época, minha vida estava complicada, e eu queria... Aí ele, não satisfeito, pegou e me segurou, assim, pelo ombro e fez assim. Aí eu olhei para o lado e falei, mas... E não tinha ninguém? Tinha. Tinha quem? Tava ajoelhado, assim, ao meu lado. Um homem mais baixo, que é o muito magro, muito magro, vestido com um saco cinza e uma corda amarrada. Tinha o cabelo negro, né? Uns olhos negros muito profundos. Não era um homem bonito. E ele me olhou com uns olhos muito expressivos, assim, penetrantes. Na hora que eu olhei para ele, que eu ia reagir mal, eu ia chamar atenção, eu li para ele e eu falei assim, meu Deus, é São Francisco. Aí ele, quando eu falei para ele assim, São Francisco, ele sorriu para mim. Aí eu coloquei as mãos assim no rosto, né, para agradecer. Quando eu voltei, ele já não estava mais. E aí eu fiquei segurando aquele choro, né? Aquela coisa, porque foi uma emoção enorme. Ele chegou a tocar em mim, assim, eu falei, meu Deus. E fiquei assim. Aí, quando acabou a missa, eu estava bastante emocionado. E minha mãe percebeu, né, deu aquela olhada, falando, o que que houve com esse garoto aí, aquela coisa, né? Perguntou para mim, o que que foi? Eu falei, pô, mãe, eu acho que eu vi São Francisco. Como é que você acha? Não sei o que. Ele estava joelhado do meu lado, botou a mão em mim, ela achou estranho. Mas como é que um espírito bota a mão em você? Falei, eu não sei. Deixa eu perguntar uma coisa para você, Pedro. Pedro, deve ser muito complicado, ou deve ter sido, para você e para os que te cercam ou que te cercavam sempre, porque devia ter sempre a dúvida, né? Ah, sim. A dúvida e, de sua parte, devia ter uma, em algum momento, um medo de dizer ou não? Sim, no início tinha, tinha uma insegurança de dizer, sim. E o medo também do que eu ia causar na cabeça daquelas pessoas, né? Porque a partir do momento que a coisa acontece, o sujeito que é cético já não é mais cético. Você assume isso aos 22 anos de idade? Quer dizer, você assume, a partir daí, a curiosidade ou o desespero dos outros? Porque eu imagino que todo mundo tenha começado a te procurar para pedir, me ajuda, ver isso, ver aquilo. Não tem isso? Tem isso, perfeito. Aos 22 anos, quando eu levo o terço para dentro da igreja, lá na Santa Mônica... Vocês sempre foram católicos? Sim, minha família sim. Quer dizer, os seus santos são católicos, esses que apareceram... Você assumiu que desde a infância, quem aparecia ao seu lado eram os santos da igreja católica? É, esses que eu me lembro, ou eram santos ou eram o meu anjo da guarda, que era esse ser grande que sempre apareceu. E eu resolvo levar isso para a igreja e resolvo fazer isso dentro da oração do terço, do rosário. O terço é um mistério, são cinco mistérios, um Pai Nosso e dez Ave Marias. E eu resolvo fazer isso dentro do terço, que achava que era uma devoção que me levava a mim, especialmente, a uma contemplação. Uma devoção que me levava a estar mais perto de Deus, não sei dizer, uma intimidade maior. Então eu resolvi fazer disso a bandeira da coisa. Falei, não, vou difundir o terço para as pessoas, porque eu acho que é importante que você comece a rezar. Dentro do terço é que eu dava essas mensagens. Ô Pedro, você vê que o que você faz, quer dizer, a forma como você resolveu assumir as suas visões, essa sua, digamos, paranormalidade, define, quer dizer, define que a igreja certa é a católica. É isso? Olha, você define que as outras religiões provavelmente estão erradas, é isso? Não, nunca disse isso. Eu, na realidade, eu me sinto bem ali. Mas se esses santos, quer dizer, se você fala com essa segurança, essa certeza de que esses santos estão, dizem, aparecem, ajudam, Então você está dizendo, sim, esses santos existem, sim, a igreja católica está certa em cultuar esses santos, porque essa é a verdade... Eu acho, isso é bem colocado, eu acho que a igreja católica, ela tem um plano de vida excelente para quem quer se tornar santo. E por isso esses santos se tornaram santos. E fico feliz que eles venham me auxiliar na minha missão. Agora, é claro que Deus, ele é pai de todos. Nossa Senhora mesmo diz, ela é mãe da humanidade, ela não é mãe dos católicos e apostólicos romanos, ela é mãe de todos. Tanto que ela abre os braços para todos. Então eu acho assim, se a pessoa tem uma vida que tem essa adoração por Deus, que é fundamental, né? Traz Deus no seu coração e adora a Deus. Se a pessoa tem uma vida com atos de amor e caridade, é uma pessoa correta, é uma pessoa que se esforça pelo próximo, que se esforce em evoluir espiritualmente, eu acredito que essa pessoa vá para o céu. Independente da religião dela. Ah, ok. Independente. E você diz assim, é a minha missão, qual é? A minha missão, me parece que a mais importante, é difundir essa amizade com Deus. É dizer para as pessoas, o mundo hoje é muito materialista, é muito consumista, é muito imediatista, tudo tem que ser pronto, rápido, esqueceram a Deus. Então, a minha missão é essa, Deus existe, sejam amigos de Deus. Eu acho que isso resume a minha missão, é isso que eu faço. Muito bem, nós estamos terminando o primeiro bloco de frente com Pedro Siqueira, o homem que conversa com Nossa Senhora, ainda não falamos disso. Nós voltamos em seguida, até já. De volta para mais um bloco de frente com Pedro Siqueira. Ô Pedro, como é que é uma história, um episódio que você narra, de que você teria morrido quando era criança e depois renasceu? Que história é essa? É, meus pais contam que eu era bebê, acho que tinha um mês, e eu tive uma crise, alguma convulsão no colo da minha mãe de tarde e apaguei. E ela chamou a vizinha para ajudar e elas achavam que eu estava morto. E me levaram imediatamente para o hospital, ela me conta que ligou para o meu pai no escritório, ele estava no centro da cidade. Seu pai fazia o quê? Meu pai é advogado. E sua mãe? Minha mãe é psicóloga. Ela estava em casa e ele estava trabalhando lá no centro da cidade. Ele conta que quando ele recebeu o telefone, ele falou, ó, seu filho morreu, vem para casa. Ele ficou louco, saiu correndo, uma confusão. E ela diz que eu cheguei sem vida no hospital e que aí tentaram me reanimar. E meu pai conta também que o médico tentou me reanimar e, de repente, eu voltei à vida, que a situação era muito grave. Eu não sei que tipo de coisa aconteceu e que eu teria retornado mesmo. E que o médico ficou bastante espantado com aquela situação num bebê tão pequeno. Fisicamente, cientificamente, já tentaram explicar o que você tem ou não? Olha que eu saiba só... Por exemplo, eventualmente, essa parada que você teve pode ter afetado, de alguma maneira, a função, eu não sei, elétrica no teu cérebro? Isso foi dito para o neurologista e tudo, né? Ele não achou nada de errado, realmente não. Você, apesar disso, você conseguiu levar uma vida normal? Normal. A primeira namorada, o melhor amigo... E todas essas pessoas sabiam disso em você? É, o curioso é que no colégio, né, é o que eu me lembro, as pessoas sabiam e... É aquela coisa, gente. Eu entrei no colégio lá no Santo Agostinho logo na primeira série do primário. Hoje em dia eu não sei como chama mais. Eu também não. É. Primeiro grau. É, logo no início, né, eu fui alfabetizado num colégio de freiras, que também já não existe mais lá no Rio de Janeiro. E aí minha mãe falou o seguinte, você vai fazer concurso para uma outra escola que eu quero muito, que é o Colégio Santo Agostinho, que é um dos melhores colégios do Rio de Janeiro. Eu quero que você faça uma prova, você vai passar, você vai lá. Eu falei, é, eu vou, ela vai, porque seus amigos vão também, se você não for, você vai ficar sozinho aí. Eu falei, não, então vamos esforçar para ir, né. E eu fui, passei, alguns amigos meus foram também, e aí você cria uma amizade. Então eu estudei com essas pessoas desde os meus, sei lá, seis anos de idade até os 17. E aí a gente se conhece, as pessoas não davam a mínima para isso, sabe? Eu era mais um. Mas eles sabiam que você tinha isso. Sabiam, mas como também eu não fazia larde, não falava nada. Achavam natural que isso acontecesse. É, achavam natural. Você tinha isso em qualquer lugar e tem até hoje, ou você precisa de um ambiente propício, estar na igreja, estar a uma luz, não certo? Veja só, a coisa de Nossa Senhora só acontece lá na igreja. Desde quando? Eu não saberia dizer a idade certa, mas calculo que por volta ali dos meus 23. E como é que se deu? É, desde o início que eu levei o terço para a igreja, eu via que se formava no teto uma luz dourada. E essa luz dourada ia se abrindo, se abrindo durante a nossa oração e descia sobre as pessoas. Eu percebi que lá existia alguma coisa, uma força, porque as pessoas começavam a se sentir de uma forma diferente ali dentro. E falavam para mim, meu Deus, acontece alguma coisa aqui dentro que aquela minha angústia desaparece, a minha depressão some, eu passo a me sentir bem. Algumas pessoas começaram a ficar curadas de artrose, de problemas no joelho, de problemas de coluna. E assim foi. E eu reparava que era por causa daquela coisa que se formava. E de repente lá dentro, eu sentia que havia alguma coisa diferente ali dentro. E começou a surgir uma voz que falava no meu peito. Uma voz tranquila e pacífica que me dizia algumas coisas para dizer para as pessoas. Por exemplo? Para dizer, por exemplo, que o filho de alguém ia sair do CTI, que o marido ia ficar curado. Com nomes e etc? Dava nomes, com nomes, dava nomes, sim. Isso é uma coisa absolutamente surpreendente. É, as pessoas ficam surpresas, sim. Para mim era muito tranquilo, porque era uma segurança, porque se aquela voz me dizia e vinha daquela luz maravilhosa, é por mim. Eu falei, estou muito tranquilo, me dava uma confiança. Você não sabia quem era, você simplesmente dizia e aparecia alguém que estava com o problema. Sempre no final da oração, vem uma pessoa e fala assim, pô, você falou meu nome, falou o que eu estou passando, falou a situação do meu marido. As pessoas ficavam espantadas, né? Eu disse na abertura que você também conversava com mortos. Bom, considerando que você falou com o São Francisco de Assis. Pois é. Falou com os mortos. Mas são só santos ou pessoas que se identificam? É um problema, o que acontece que eu noto. Muitas vezes, durante a oração, aparecem realmente pessoas que eu chamo, dentro da fé católica, de almas do purgatório. São pessoas que estão no purgatório, que vão lá para rezar. Elas têm, por algum motivo, permissão de Deus e estão lá para rezar. Elas são muito tranquilas, não me falam nada, né? Não me falam nada. Então, eu não dou mensagens dos mortos para as pessoas que estão ali. Eu peço oração para eles. É diferente, porque realmente, se eles estão ali, é porque eles estão precisando de oração. Então, eu conclamo as pessoas a rezarem por aquelas pessoas. Mas eu não faço essa ponte. Eu tenho muito... Não é uma coisa que me... Bom, senão, porque também você ficaria escravizado. Ou, não se considerando uma escravidão, você teria que fazer uma escolha na sua vida. Por que você escolheu fazer direito? Ah, boa pergunta, né? Porque... A pergunta é difícil. Porque eu gostava muito de tocar, era músico. Eu me lembro que eu tinha ido estudar um período na Inglaterra, fazer o meu TTC. TTC? É, o Teacher Training Course. Ah. Eu tinha terminado o inglês, tinha me formado no Britânia já desde cedo. E aí, eu ganhei uma bolsa para estudar nesse curso na Inglaterra. E de lá, tinha algum tipo de convênio, eu não me lembro bem o que era, para o Berkeley, na Califórnia. Para estudar guitarra. Que lindo lugar. É, especial e excelentes professores. E aí, eu tinha estudado guitarra e tal, lá no Rio de Janeiro. E me lembro de eu ter ligado para o meu pai e falado, poxa pai, eu tenho uma chance aqui, de repente você podia quebrar esse cigarro e me... Aí, meu pai ficou, você está maluco, vai ser músico, está maluco, está maluco, não sei o que. Não, fala com a tua mãe, passou a bola para a minha mãe, né? Nossa, ela virou bicho, falou, de jeito nenhum, tem que ter uma profissão, como é que você vai se sustentar, não sei o que, que absurdo, acho que eu vou te sustentar a vida inteira, aquela coisa. Aí, morreu nisso, aí voltou, eu tinha que, né? E eu tinha feito o vestibular, como meu pai era advogado, eu tinha feito para o direito, já tinha passado. Falei, quer saber, vou tentar, vou ver se me... E você matou o seu músico? Quase. Mas você ainda faz música? É, eu toco, durante as reuniões do terço, eu toco e canto. Terço este, que você começou no Rio de Janeiro, mas agora você vai... São Paulo. Não, já temos dois meses que estou em São Paulo, já fiz duas vezes aqui, no último terço nós tivemos quase 3 mil pessoas, já. Espero ter pelo menos umas 5 mil pessoas no próximo. E qual é o seu papel, vamos dizer assim, nessa... no dia do terço? Ah, o meu papel é de condutor, eu conduzo a oração e sou um instrumento, eu fico livre para o que o mundo espiritual quiser de mim. E sempre acontece? Sempre, nunca deixou de acontecer, sempre. Você falou, eu fui morar na Inglaterra, depois fui a Berkeley, você chegou aí a Berkeley, não chegou aí a Berkeley, mas na Inglaterra. Você vivia esses fenômenos mesmo lá? Vivia, vivia lá, vivia lá. E me lembro de um evento de uma vez, eu acordava muito cedo e tomava café lá na casa, né, com os meus landlords ingleses. E me lembro de uma cena interessante, ela tinha um quintalzinho onde ela colocava, arrumava as roupas, né, ela era uma mulher alta, assim, bonita, forte. E ele, ele era carpinteiro, eu conversava muito com ele, eu gostava muito dele, chamava-se Mike. Aí, um dia eu olhei assim e falei, Mike, tem alguém no seu jardim? Isso, seis da manhã. Aí ele olhou e falou, como tem alguém no meu jardim? Ele ficou preocupado, né? Ele não sabia de nada disso? Não, não sabia. Eu me lembro e falei pra ele, rapaz, tem uma mulher ali, vestida, assim, assada no seu jardim. Quem é a sua parente? Aí, quando eu descrevi, ele ficou chocado, ele reconheceu pela descrição. E ele falou, ele ficou me olhando e falou assim, você tem certeza? Eu falei, tenho. Aí ele falou, rapaz, você tá me descrevendo uma tia minha, mas ela já morreu. E aí eu calei a minha boca, falei, meu Deus, falei bobagem onde não devia pra um inglês do interior. Aí fiquei quieto. Aí não deu outra, eu fui pra escola, fui estudar, depois ia futebol, fui jogar uma bola, não sei o que. Eu voltei e aí de noite ela entrou no assunto e ela falou, mas eu não entendo, o que aconteceu que você falou isso, isso. E aí fui dar explicação. Aí no sábado teve um almoço com a família, eu tive que dar explicação pra todos aqueles ingleses lá. Eles me olhavam com uma cara de espanto, assim, sem entender, né? Você dá más notícias? Quando eu era mais jovem eu dava bastante, né? Eu via e dizia. Aí eu parei. Eu parei porque teve um evento lá na igreja da Santa Mônica, eu tava muito cansado, eu tocava com jovens, né? Tinha um grupo legal pra caramba, a gente fazia uma missa das sete horas da noite de sábado. E tinham as pessoas muito insistentes, mulheres insistentes com problemas afetivos. Que são, nossa, mas insistiam muito, muito. E tinha uma com problema com o marido, mas era muito chato aquilo. Você sabe que a maioria das mulheres são insistentes e problemáticas. Eu diria 95% das mulheres, com todo respeito a vocês. Mas é muito insistente, eu cansado, né? E garotão, aquela coisa, né? E minha, meu marido não aguenta mais, quando é que eu vou me livrar, quando é que eu vou me livrar, quando é que eu vou me livrar. Eu me lembro como ontem, né? Eu tava com o violão na mão, assim, quando eu guardei o violão, ela falou, quando é que eu vou me livrar, eu vi o sujeito morto. Aí eu olhei aquilo, falei assim, quando eu vi morto, eu falei, quando é isso? Eu perguntei. Amanhã. Aí eu falei pra ela, você vai se livrar amanhã. Amanhã você tá viúva, ele vai morrer. E aconteceu? Nossa, ela ficou parada, assim, me olhando. Aí ela fez, assim, com aquela cara de quem diz assim, não, né? Aí eu falei, amanhã. E saí. E isso aconteceu? Aconteceu. O homem teve um infarto, o cara tinha 41, 42 anos, caiu duro. E a mulher tem ódio de você até hoje? Minha amiga. Tua amiga? Sério, minha amiga, o que aconteceu? Ela ficou chocada, claro, durante alguns dias. E aí teve uma missa dessa, ela apareceu e foi falar comigo. Ela falou assim, eu tô impressionada porque realmente ele morreu. Agora, vem cá, Pedro. É o seguinte, se você recebe essas mensagens e elas são terríveis e você não passa pra frente, você não tá contrariando os mesmos santos e... É, não é. Isso é importante se perguntar, né? Parece que eu tô traindo lá. É. Mas não é. Veja só, algumas coisas eu vejo pela minha intuição quando eu tô nessa sintonia. Eu digo que aí o Espírito Santo me permite ver. Outras coisas são quando eles chegam e me dão um recado. Esses recados eu procuro passar. E eles não fazem essa linha fatalista. Eles nunca me deram um recado ruim. Mas deu olhar e ver alguma coisa, isso pode acontecer em qualquer lugar. E aí eu me calo, porque eu acho que isso não leva a nada. E os que não acreditam em você? Ah, eu, assim, ninguém nunca chegou pra mim e disse não acredito. E, sinceramente, eu... Ninguém nunca criticou o seu trabalho? Critica nessa forma. Algumas pessoas chegam e dizem assim... Poxa, eu acho que você faz acepção de pessoas. Como eu faço acepção de pessoas? Ah, porque se eu só dar recado pra fulana, pra fulana, eu nunca recebi. Vem aqui há 10 anos e nunca recebi. Esse tipo de crítica. E outras que me pegam na rua e falam... Poxa, fala alguma coisa pra mim, fala alguma coisa da minha vida. Aí eu não vou... Eu não sou cartomante, entendeu? Eu não... E a... As suas... Você teve muitas namoradas? Não, poucas. As namoradas tinham que entender isso e a sua mulher tem que conviver com isso também. É, a minha mulher é uma vantagem. Ela tinha 16 anos, né? Ela era uma menina e eu também. E ela acompanhou todo esse processo. Ela não fica muito confortável, eu entendo, pelo temperamento dela, muito tranquilo e retraído, com uma situação como essa aqui, eu dar uma entrevista na televisão aberta, isso pra ela é uma coisa ruim. E eu compreendo, porque não era pra ser assim. Mas o meu trabalho na igreja, ela sempre compreendeu, sempre me ajudou muito, né? E me ajuda muito, reza bastante. Ela é uma católica, assim, ortodoxa, digamos assim. Desde criança, tem uma devoção incrível e uma fé muito maior do que a minha. Então, pra mim, é ótimo. Ela é o meu apoio. Se ela balançar, eu vou cair junto. Então, ela tá ali pra me guarnecer ou eu tô perdido nisso tudo, né? Peraí que tem mais coisas que eu quero saber de você. E também quero saber sobre este livro. É isso. É o seu primeiro, né? Peraí, não fala, vou me interromper aqui. Senhora das Águas, termina aqui o segundo bloco de frente com Pedro Siqueira, o homem que conversa com o anjo da guarda. Com essa senhora. Temos papo. Voltamos pra já. Estamos de volta pro terceiro bloco de frente com Pedro Siqueira. Ô, Pedro. Você já disse que se o seu filho... Seu filho tá com que idade? Fez três meses. Delícia. É. Você já disse que se esse filho tiver o mesmo dom que você, você vai agir com ele de maneira diferente dos seus pais. Sim. De que maneira seria? Eu tenho uma vantagem sobre os meus pais, né? Eu consigo ver o que tá acontecendo no mundo espiritual. E eles não conseguiam. Eu compreendo plenamente o que eles viveram e a apreensão deles. Mas eu teria uma outra forma de lidar com isso. Claro que eu não vou expô-lo. Mas eu conversarei com ele a respeito de visões desse tipo de coisa, de mensagens, de visão dos espíritos, do mundo espiritual, de uma outra forma, né? Sem essa coisa tão dominante do preto no branco, de não pode falar, isso não é assunto. Conversarei com ele. Mas também não gostaria que ele saísse por aí falando o que ele visse. Porque choca as pessoas. A ideia não é essa. Mas aí, isso conversado, fica melhor na cabeça da criança do que como eu sofri a coisa. Eu acho. Vou fazer uma pergunta. Eu queria que você fosse muito, muito criterioso nessa resposta. Sim. O seu filho, assim como você, teria um dom magnífico ou seria escravo de uma situação terrível? É um prazer e é um fardo ao mesmo tempo. Não há dúvida. Eu senti na pele e sinto como é muito difícil. As pessoas acham que é uma coisa maravilhosa, que é um conto de fadas. Não é. É duríssimo. E volta e meia, eu sou obrigado a lidar com forças malignas mesmo. Por exemplo? Demônios. Vai lá. Bom, mas e eles fazem o quê? Como é que acontece isso? Olha, para você ter uma ideia, eu tenho um cachorrinho, um poodle, pequenininho, que é uma alegria, né? Ele é muito alegre. Da noite para o dia, eu tive um embate espiritual com uma criatura dessas. Ele amanheceu cego, de um olho. Mas o que é um embate espiritual? Porque eu sou com isso em cinema, em literatura. É, eu entendo. É mais ou menos assim. Eu tenho uma missão a cumprir, que é levar Deus ao povo, levar Nossa Senhora ao povo. E eles não querem que eu faça isso. E aí? E aí eles querem me destruir, destruir minha família. De que forma? Ah, é colocar problemas de saúde, problemas financeiros, problemas profissionais, problemas afetivos. São ameaças ou são fatos? Não, são fatos. Eles ameaçam e acabam cumprindo em algumas das vezes, né? Como sempre houve na história da Igreja Católica, pessoas que sofreram esses ataques. Então você está dizendo que você sofre sistematicamente esses ataques. Sim, sistematicamente. Você vive dificuldades no seu cotidiano? No meu cotidiano e com eles, frente a frente, muitas vezes. Você atribui isso aos demônios? Não tudo, claro que não. Mas algumas coisas, eles chegam para mim e dizem o seguinte, vou fazer tal coisa com você. Entendeu? Você conseguiu atingir o coração de tantas pessoas, eu vou te punir com tal coisa, isso não vai ficar desse jeito e tal. E uma dessas vezes, meu cachorro ficou cego de uma vista. Vou fazer uma pergunta ainda delicada. Por que é que você não foi viver tudo isso dentro de um seminário, por exemplo? Não seria mais fácil? Não seria muito mais de acordo com a sua espiritualidade, a sua dedicação à causa, a sua, vamos dizer, a sua sanidade física e mental, já que você não precisaria sofrer esses ataques ou confrontos na vida real, etc. Não seria? Eu não sei. Eu acho que eu tenho mais liberdade aqui. Lá, eu não teria essa liberdade toda. E com relação aos ataques, eu lembro muito bem de Santos, como Santo Padre Pio. Como ele vivia lá dentro, protegido na clausura, na cela, com seus irmãos e tudo, o demônio se materializava e dava surras nele. Surras físicas. Ele aparecia todo quebrado de manhã. O Santo Curadar ficava de cama, de tanto que ele apanhava do demônio também. Então, eu prefiro apanhar desse jeito. E levar uma vida... Normal, sem o olho roxo, um braço quebrado. Você tem uma certa cara de padre, você sabe. Você acha? Acho. E acho que o seu anjo da guarda te protege muito, porque você tem uma cara de bebê. É mesmo? É, você não sabe disso, não. Não te falaram, não te falaram. Eu envelheço de uma outra forma, é interessante mesmo. De que jeito? Muito lentamente. A minha cabeça, o meu corpo, ele conserva... Mas você pratica artes marciais. Eu adoro. Por quê? Nossa, eu não sei te dizer, é um prazer enorme. A minha cabeça repousa totalmente ali, sabe, quando eu estou lutando. Eu gosto muito, eu gosto muito, eu gosto muito. Eu acho que faz bem para a disciplina. Eu acho que é um grande legado daqueles monges, né, Zen e dos monges Chan, lá budistas, né, do Oriente. Porque era uma disciplina obrigatória para eles nos monastérios, justamente para que a cabeça pudesse... Repousar. Exatamente, e o corpo pudesse ter saúde. Então, eu adotei esse padrão de vida, mas eu fiz esporte desde criança, né. Eu já nadava, já praticava natação e judô com quatro anos de idade. Você ganha dinheiro com o seu dom? Nada, nada. Isso é terminantemente proibido. Isso é uma coisa que, inclusive, lá na minha adolescência, o meu anjo falou, conversou comigo e disse o seguinte, Olha, você vai ter uma profissão, você vai se sustentar, porque isso é gratuito. Deus te deu de graça, você vai dar de graça. Então, isso não pode ser cobrado em hipótese nenhuma. O teu anjo da guarda conversa sobre o quê com você? Porque agora mesmo você falou, ah, ele é ótimo, ele dá umas mãos. É, ele é muito jovial, inclusive. Ele tem uma aparência muito jovem. Mas não é esse meio esverdeado? É ele mesmo. E ele tem uma aparência, hoje você percebe que ele tem uma aparência jovial? É, hoje eu olho pra ele e ele me... Ele é homem, homem, né? Não é homem, é um outro tipo de ser. Eles não são homens, não evoluíram da raça humana. É um outro tipo de criatura. Mas ele é muito alto, mas ele é muito jovem. Parece um rapaz de 16 anos, assim, um rosto de 16, 17 anos, né? Muito magro. Meus olhos é que são bem diferentes, assim. Ah. Mas eu sim, ele sim conversa comigo, sim. Em alguns momentos, sim, me diz coisas, eu digo algumas coisas pra ele. Ou eu reclamo da vida pra ele. E aí ele me devolve, me diz algumas coisas. Com ele eu teria um diálogo, sim. Mudo? Mudo, só que... Ah, você vê coisas acontecendo com os seus próximos? Mãe, pai, mulher... Vejo, 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 vejo. E? Bom, aí depende, né? Tem que sempre ter um certo cuidado. Eu tenho um evento com meu pai recente, que foi o seguinte. Eu, muitas vezes, eu sou... Eu não sei te explicar como se dá isso. Mas o meu espírito é transportado pra uma outra dimensão, pra um purgatório. Vamos lá. Purgatório é um lugar físico? Purgatório é um lugar... Olha, pra mim é, porque como eu estou lá, às vezes, né? Ando por lá e, às vezes, converso... E ele tem que cara, por exemplo? Uma cara mais colorida do que o nosso mundo aqui, mas bastante similar. Bastante similar. Com casas, com campos, com lagos, com montanhas. Você diria que o... Chico Xavier tinha o que você tem? Olha, eu não sei dizer, eu não conhecia, assim... Vi um pouco da história, né, no filme. Dos livros que ele escreveu... Não, os livros foram psicografados, não é isso? Não, eu não psicografo, eu não incorporo. Esse livro aí não foi psicografado, é puramente mental. Mas... Você compreende o que acontecia com ele? Eu penso que sim. E aceita? Eu penso que Deus pode se manifestar a qualquer tipo de pessoa. E essas visões que ele tinha, talvez, do outro lado... Me lembro de alguma vez ele também vira anjos, etc. Provavelmente a mesma coisa que eu vejo, não é? Eu acho que sim. Era mais fácil se eu pudesse conversar com ele e saber exatamente. Porque ele também passava essas mensagens, não é? Ah, mas as mensagens dele eram mensagens dos falecidos. Era isso? Eu não tenho certeza. Me parece que era isso. É. É, não, isso eu não faço. É diferente do meu, né? Eu, quando passo alguma mensagem, é de algum santo, né? Vai lá, de falecido, de algum santo para algum, como se diz, protegido do santo. E de Nossa Senhora e do Espírito Santo que me inspira na hora. É diferente um pouco. E a Senhora das Águas, que necessidade foi essa? Pois é, estava eu fazendo um retiro em Fátima com o Frei João Antônio, que é o meu diretor espiritual. Nós estávamos caminhando para fazer a Via Sacra, no bosque. Não no santuário em si, no bosque. Eu gosto muito do bosque. Porque o santuário é muito feio. Ficou aquele cimentão lá, cheio de carros parados. É, o santuário ficou com aquela coisa muito moderna atrás, né? Que eles construíram, enfim. O santuário não é como o bosque. Primeiro porque o bosque foi o lugar onde ela mais vezes apareceu. O bosque foi o lugar onde o anjo de Portugal apareceu. O bosque foi o lugar onde houve o milagre do sol. O bosque é a natureza, é aquele lugar que eu gostaria de morar lá dentro. Se me dissesse assim, você pode ficar com uma cabana aqui e morar aqui, eu já tinha ido, né? É o lugar que mais me... Para mim, o paraíso na terra é aquele bosque de Fátima. E para o Frei João Antônio também, para a minha mulher também. Estamos lá caminhando. Então, para fazer uma Via Sacra, que é uma devoção, no bosque. E esse dia, quando eu olhei para frente, que eu fui respirar, nós estávamos até cantando, né? Ele adora cantar. Ele tem uma voz de tenor assim, né, Frei? Ele tem uma voz de tenor. E ele estava cantando e eu olhei para cima e eu vi ela apareceu na minha frente, fisicamente. Estava lá ela. E ela falou para mim, eu gostaria que você usasse a sua cabeça e fizesse algo que pudesse evangelizar pessoas que estão fora da igreja. Aí aquilo... Aí eu não abri a boca, né? Falei, não vou falar nada, vou continuar andando. Continuamos andando. Aí ela virou e insistiu, eu gostaria que você escrevesse. Né? E eu perguntei mentalmente para ela, escrevesse sobre o quê? Sobre as suas experiências, sobre as suas ideias, sobre a coisa da vida espiritual. Escreva. Eu falei, eu não vou escrever, vai ficar uma coisa muito professoral e eu acho que isso é chato, as pessoas não vão querer. Ela falou, então dê o seu jeito, faça do seu jeito, faça da sua forma. Faça de uma forma agradável. Fiquei calado, não respondi para ela se eu ia fazer ou não. Nisso o Frei virou para mim e falou, ela está te falando alguma coisa. Eu falei, mas como é que você sabe? Eu estou caminhando aqui, cantando. Eu falei, sim, o que ela te falou? Aí eu falei assim, eu fiquei meio sem jeito. Ela queria que eu escrevesse, você vai escrever então, né? Eu falei, eu acho que eu não vou escrever não, porque eu vou ter que me expor muito. Aí ela falou, mas nós temos que nos expor. A ideia é essa. Quem quer evangelizar tem que se expor. Tome coragem e vai dizer, afinal de contas ela faz tanta coisa para a gente? Aí eu disse sim. E aí esse livro, então, você diria que na história da psicóloga Gabriela, que vai viajar a Europa em busca de respostas, tá? Tem muito da sua exposição aqui. Tem. As visões que a personagem tem são minhas visões que eu tive. Descrevo aí o São Gabriel Arcanjo, né? Que eu vi. Descrevo as visões. As histórias que estão aí, quer dizer, eu construí uma espinha dorsal. Mas as histórias do enredo são histórias de pessoas verdadeiras, pessoas que viveram comigo esses 20 anos rezando, que passaram por esses problemas, né? Então eu construí uma ficção baseada em fatos que são fatos reais. Ok. E a renda? Bom, essa daí está liberada para o que eu quiser, eles disseram, porque é intelectual o trabalho. E eu mando uma parte para a caridade para as crianças, outra para os animais que eu adoro. Sou criticado por isso, mas eu adoro, sou filho de São Francisco. E se sobrar alguma coisa, fica para mim. Por enquanto, não sobra nada. Bom, termina aqui o terceiro bloco, de frente com Pedro Siqueira, o homem que reza um terço a pedido de Nossa Senhora. Nós voltamos aqui. Estamos de volta para o último bloco, de frente com Pedro Siqueira. Bate bola, jogo rápido. Família. Uma bênção de Deus. Os católicos. O povo de Deus que está aí reunido, caminhando. Pecador e santo ao mesmo tempo, né? Os evangélicos. Os evangélicos, infelizmente, se desgarraram, né? E não aceitam Nossa Senhora, mas quem sabe um dia. A fé. A fé é o maior dom que uma pessoa pode ter. A música. A música é um prazer. João Paulo II. João Paulo II, nosso protetor do nosso Fluminense Futebol Clube. Sou devotíssimo, João Paulo II. Rezo todo dia. Eu dou graças a Deus que eu vi esse homem na face da terra. Por conseguinte, você é devoto do Fluminense, é isso ou não? Bento XVI. Bento XVI, muito competente. Leva a igreja com pulso firme. Um sonho. Ah, que um dia eu pudesse levar minha mensagem para o mundo inteiro. Um grande medo. Eu não tenho medo. Jesus repetiu mais de 300 vezes no Evangelho. Não tenho medo. Acho que eu incorporei isso. Não tenho medo. O futuro. A Deus pertence. Não faço a menor ideia. A igreja católica aceita você na sua totalidade ou há quem preferisse que você não tivesse dom? Acho que as duas coisas. Tem uma parte que me aceita muito bem, como o Dom Fernando Figueiredo aqui em São Paulo, e uma parte que gostaria de me ver bem longe. E tudo bem? Por mim, tudo bem. Eu não tenho inimigos. Eu levo a vida bem. E Pedro Siqueira por Pedro Siqueira? O homem normal que está tentando levar sua missão adiante, num caminho bem longo, né? Buscando a sua santidade. Quem sabe um dia, né? O homem normal eu posso contestar. A minha, a minha. Querido, muito obrigada pela entrevista. E nós voltamos no próximo domingo com a dupla sertaneja Fernando Sorocaba, logo depois do programa Silvio Santos. Até lá. Tchau. Tchau.